Só 30 presos fugiram na madrugada de ontem do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará. Pois é, mais uma fuga registrada aqui no Estado. E olha, durante essa fuga, dois presos morreram no confronto com a polícia. Quem vai trazer mais detalhes pra gente dessa história de Castanhal ao vivo é o nosso repórter Noriel Magalhães. É com você, Noriel. Bom, é verdade. Clotilde, Márcio, a superintendência do sistema penitenciário do Pará, Suzip, confirma a fuga de presos ocorrida ontem no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará 1, o CRPP1, no complexo penitenciário lá de Santa Isabel do Pará. A fuga ocorreu por volta das 5 horas da manhã. Agentes prisionais de plantão perceberam uma movimentação suspeita nos pavilhões 4 e 5 do centro de detenção e acionaram o batalhão de policiamento penitenciário. De acordo com a diretoria de administração penitenciária da Suzip, os presos estavam armados e contaram com apoio externo na fuga. Depois de cerrar as grades das celas, cerca de 30 detentos tiveram acesso ao solare e com uma corda artesanal pularam o muro de segurança em direção à mata. Houve troca de tiros e dois presos morreram no confronto. A ação durou aproximadamente 10 minutos. A Suzip ainda não confirma o número oficial de fugitivos. Equipes da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar entraram na unidade prisional para realizar uma varredura, revista e recontagem dos presos. A APM realiza buscas na área com apoio de viaturas e até do helicóptero da Graesp na tentativa de localizar os fugitivos. Márcio e Clotilde, atualmente o CRPP-1 custodia 1.109 detentos. A capacidade é para 739 presos. É bom que as pessoas que moram no entorno, ali da Vila da Areia Branca, americano mesmo, e Castanhal, Vila do APU, que puder visualizar algum desses fugitivos, pode acionar a polícia, pode informar as autoridades para que eles sejam reconduzidos à unidade prisional. Márcio, Clotilde. Essa denúncia pode inclusive ser anônima, né? Então se você tiver alguma informação e quiser ajudar a polícia, é só ligar. Norel, obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Tchau, Norel. Até a próxima.